Então na última parte a gente já começou a brigar com a Krasa, né? Já começamos na verdade. E a Morgan, aquele rainha fantasma, declarou guerra na gente também. Então temos esse probleminha pra lidar aí. Eu acho que vou pegar o Van Geist e mandar ela perguntar uma ideia com ela. Porque o exército que tá descendo aqui agora dela é bem menor do que tava antes. Então, vou até em marcha. Pra que se ela vier de graça a gente já pega ela ali na bagaça. Esse cara aqui eu prometi não vou pegar. Vou deixar passar porque não vai dar pra brigar aqui não. Pouco exército aqui pra brigar, tem que mandar o meu pessoal brigar aqui em cima. Então volto aqui. Noctilius. Aqui eu acho que já saqueei na verdade, né? 1.400, Torachar, tá dando 13.000. Bom, eu tenho que tirar o exército principal deles primeiro. Largou o Dark Hedge Dungeon? Larguei o jogo lixo! Brincadeira, brincadeira. Vou jogar hoje, mas... Vamos começar com a arma que tem que acabar essa campanha aqui. Vou só resolver automático. E aí João, boa tarde Noctilus, vamos colocar aqui Cova das Sombras, que é mais fácil acertar que o Sofre da Morte Cogido de Norsk, mais um artilheiro de Super O que libera esse negócio mesmo? Dos tiros? Que eu nem me lembro É o da artilharia, né? Exatamente, todo mundo vai pegar isso aqui Fica bem roubado Inclusive pra liberar os caras atingidos de convés de granada daqui Deve ser surreal usar isso aí Eu posso pegar uma galera aqui de infantaria Tudo bem que ter só guardas profundezas não é viável também Tira esse cara aqui Vamos pegar outro saltador do convés No lugar dele Tava um gaste Seu barquinho precisa pegar a crescimento De repente pegar esse aqui, level 3 Que aparentemente não tem nenhuma relação com o nível do barco Ah não, daí sim Sei lá, parece que tá liberado Enfim, tem que melhorar o barco Sete turnos, crescimento é uma bosta Eu acho que vou até demolir isso aqui Porque eu não vou pretender recutar as unidades normais não Quero só os fantasmas Aí a gente não visa crescimento Herói não se moveu Redenseada Que tamo aqui no cooldown de 10 turnos Se a gente for caçar tesouro com você O mais perto que tem aí Não existe Todos estão lá no velho mundo Da hora Mas eu vou esperar aqui O nosso negócio tá construindo aqui Um turno aí pra começar a roubar a renda Então no próximo turno a gente vai começar a ganhar bastante dinheiro Que a gente agrave Pelas minhas contas Temos que ganhar pelo menos aí Uns 800 e alguma coisa Então vamos passar o turno Então vamos passar o turno Ah, e você já deu pra andar ali Esqueci que você tava passando, meu filho Você entrega no exército do Van Geist Testar uma parada Teste uma parada Inclusive eu tô testando uma parada hoje também aqui nas lives Que eu Sabia que isso existia Mas eu não sabia como colocar E é um negócio tão simples Que é os marcadores Então quando vocês abrirem essa live depois Que eu acabar ela Ela teoricamente vai estar dividido Por marcadores Então por exemplo Agora tá com o marcador do Warhammer Aí depois que eu tocar de jogo O marcador do tal jogo E assim vai Porque aí fica mais fácil Caso alguém queira assistir só um jogo específico A gente pegar Nossa, Zang fez 12 horas de live Eu não vou assistir tudo pra saber quem tá jogando Sim, então Vou começar a usar essa parada Já estou usando Só que eu acho que só aparece mesmo Quando a live acaba Que aí fica o player lá salvo da live inteira Lá vem ela Vai me atacar? Talvez eu esteja louco Né, Mega? Morga Louca É nosso exército, cara Me respeita Acho que vou mandar um vanguide lá pra Albion Vou fazer uma visita pra ela Sim, farei live na piscina do dia de subnáutica Porque é o que tá em alta na Twitch Temos que seguir a tendência E o povo quer piscina Não sei porquê Mas o povo quer piscina Inclusive tem que matar essa galera aqui Pra liberar o Regimento Anomado, né Esqueci desse detalhe Que a costa dos vampiros Possui o Regimento Anomado Através desses barcos Pequeno detalhezinho de leves A fome da espada A força de quem ele está em suas mãos A espada terroriza todos os seus inimigos No campo de guerra Lâmina safe a soldados Como se fossem porcos chegando ao abate Contudo sua alma é atormentada por pesadelos E uma doença sim Entranha em suas terras Não seria mais sensato Tambester-se desse poder Se perderá força Ímpeto Mas talvez isso seja Um preço justo Para acalmar seus sonhos Ficar, obviamente A espada de quem ele se vinculou O portador junto O portador Juntos ele e ela são um só Agora é quando a ambição Vira a dominação Tudo que ela dá Aqui fica mais forte Sim, eu vou anotar o nome dos subs Pode deixar Dos lugares mais Mais especiais É esse aqui Peças de oito Esse aqui libera o que? Atiradores de conversa Oh, ia só A gente pintando uma deles Seria bom, hein Prometeicos Tem que brigar com o exército De elfos negros Vamos lá Vamos lá bater nesse cara aqui Tem que lutar, né Porque O negócio é louco Vamos tentar pegar Mais ventos de magia aqui Ué, alguém passou a tinta Na manária aqui Eu não vi O que é essa? Pintaram meu bichinho, velho Ok Fica aqui no meio vocês Vocês aqui também Dá pra gente esperar eles se aproximarem aqui E quando ele está nesse high ground Que a rainha Bess com certeza alcança lá na frente Claro que alcança Melhor montaria dos animes, velho Deixa eu ver aqui Pra pegar a high ground Que a gente tem que voltar um pouquinho mais Assim Aí Aí que eu vou deixar vocês assim O atirador de conversa nas pontas Grupo dois E fica assim que vocês vão pegar a elevação no morro aí Certo? Aí vai dar bom demais Os cachorrinhos Tem uma Uma artilharia deles Pra usar aqui, né Aqui, ó Nancete sem fador A gente vai pegar ele Assim que eles Moscar Se der, né Morteiro Fique aqui Você Vai ficar aqui Você fica aqui Meu herói Vai ficar Aqui Pra dar aqueles bônus, né Pensando nesse bônus Acho que é até melhor juntar vocês um pouquinho mais Se bem que não vai dar pra pegar todo mundo, não E deixar muito junto aí Pra tirar em poucas vinte Então, deixe Tá, assista com o modo guarda ativado Não Necrofax pode ficar aqui mesmo O guarda fica aqui atrás Tem bastante alcance Aí você não atrapalha E ele ganha tiro dos outros E você não agir Pode ficar na frente brincando, velho Porque você não vai morrer Se você morrer, aí eu fico preocupado Começa aí Fazendo isso aqui Pra todo mundo ganhar o bônus Nossa Será que acertou em cheio? Mas foca na guarda negros na garonja Acho que ela vai ser mais difícil Pardar aqui É, o cara tem uma estrela gigantesca, velho Cachorrada Cachorrada Vocês vão morrer Mas Esse é o sacrifício que eu estou disposto a fazer Vocês vão segurar aí As fataleiras deles pra mim Pra poder Jogar magia Pega os bruxos do fogo da perdição Que estão na lateral aqui Só para dar morte Vamos lá O lobinho morreu Ok Eu já queria me ligar Entendeu Só que você perdeu vida ainda Não dá pra dizer que não De boa Só recuar aqui Que eu vou começar a tomar bala Pega, 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 Vamos lá! Pega, 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 pega! Nossa! Rainha beees, Rainha beees Calma aí, velho. Tava contente se fosse dar um tiro ali, velho. Que isso aí, velho. Faz comigo não, velho. Ei, Legião. Boa tarde. Mano, onde que um exército vê um zumbi montado numa feira monstruosa ficar na batalha? Ainda mais quando vocês sabem, porque esses aqui são elfos negros, né? Então eles conhecem que bicho é esse que eu tô montando em cima. Tipo, o bicho é o protetor dos mares de Uto, mano. Eu matei esse bicho e animei ele. Você vai ficar na batalha, mas nem fazendo, velho. Perdeu muito não, Legião. Comecei quase agora. O que tá tirando vocês aqui? O que tá marcando aqui? Oxi. Desenvolvido. Calma aí, Noctilus! Calma aí, Noctilus! Calma aí, Noctilus! Você vai morrer! Então, eu não achei o tamanho da manaire na wiki lá, pra gente saber se ele realmente está muito menor, mas eu acho que deve ser muito maior que isso. Pelo menos na cutscene lá da Voz dos Vampiras ele parece muito maior. Você vai ser doido, senhor! Vamos pegar a reposição. Olha o barquinho do Noctilus aqui também. Ih, tinha até espada, deixa eu ver. Não tem marinheiro vivo que não conhece o conto do Capitão Vanspirito. Um mago chamado Albrectus Von Zike pagou em eligotes de ouro mais puro para obter acesso ao Mar do Caos. Mas quando frustrou as ambições do Capitão ao se recusar e adquirir os segredos da imortalidade escondidos no Reino do Caos, Von Zike levou um tiro. Vanspirito e sua tripulação navegaram para fora do plano mortal, deixando para trás seus corpos e bens materiais, incluindo a carga amaldiçoada do navio, cujo destino ainda é mistério. Tá, o Vanspirito... É o Vangash aqui. Essa história que a gente leu agora. O conto do Capitão Vanspirito. É esse aqui. Ok. Legal. Acabada da faculdade a gente não está aqui não. Só na hora complementar mesmo o que tem para fazer. Mas aí não dá para fazer tudo em um dia, é mó preguiça. Vamos colocar esse provocar aqui. Não há nada mais divertido que despertar a ida do oponente antes mesmo da luta começar. Debuff em algum inimigo aí. Debuff alto. Para você... Coloca a força de projétil. Ataca de novo só para os cara sumir. Aí vem para cá. É, dá para melhorar agora. Só queria pegar esse provocar. Aí vai gastar 1 ponto aqui. Para chegar nesse aqui tem que gastar 6 né. Eu tenho 8 pontos, então vai ser 7 aqui. 8. Só não vai dar para pegar esse aqui. Metade boa. Hummm... Especialista... Não, põe esse aqui. Bacamarte. Chocou esse é bravo, mas a estraga é de borrar as calças. Perde alcance, mas a munição vira tiro de Bacamarte. Maior número de projétil. Beleza. Acampa aí para recuperar o exército. O que é o derrubador? E o Redmete no Mado que a gente liberou... É etéreo. Bom, se o Redmete no Mado é etéreo... Eu acho que eu vou colocar para o... Van Geist. Aí eu substituo esse cara aqui. Sobrando! Galo! Vai se despegar! É isso aí! Pronto! É melhor você começar a acreditar na história de fantasma, essência magia 10% e mais 5% de crescimento para todo o exército da facção. Vamos pegar esse, vou ajudar. Exum, boa tarde, beleza? Ok... O que tá aqui do meu lado, esse daqui? O que você dá, amigão? Prometeicos Purgues, não é etéreo, tem um regimento etéreo aqui. É o dos fantasmos mórbidos. Que é terrores noturnos, mas estão bem longe agora. Não, ainda não solamos o mundo, zoom. Você vai ficar esperando aí minha filha que eu preciso construir a enceada. Inclusive terminamos de construir aqui o negócio da enceada, mas aumentou nada o dinheiro, né? O que me leva a crer que esses 50% aqui não parece que tá muito funcionando não, mas enfim. Já que eu falei, parece que tá calculando errado os 50% ali. Mas beleza. Admiral da fluta. Admiral da fluta. Admiral da fluta. Podia mandar você pra saquear Bretonnia, mas sozinha você não ia conseguir não. O quesito de tesouros... Parece bem que... Vem pra cá. Não dê ideia, vou atacar esse cara aqui sim. Tem guarda de profundez aqui, então tira... Esse cara aqui. Admiral da fluta. Tira esse aqui que tem um de alabarda. Aí... Tem atirador de converse, tem... Tira um desse aqui. Vampire das flutas. O que mais? Tem sirenas, mas sirenas não me interessa. Poder colocar o exército do outro lá em cima. Mas eu acho que vai ser isso aqui. Eu tenho saqueado o mundo. E um de vocês por um fantasmórbido. Outro desse aqui. Pode ser outro desse aqui. Também que o fantasmórbido tem fome, né? Nossa, os brotamontes tem pouquíssima armadura. Eu achei que eles eram mega-tanque. O fantasmórbido literalmente é um... Meio-corpo. E tem 30. Ele tem 35. É uma armadura ambulante. Estranho. E tem mais defesa do corpo a corpo também. Então, tá certo, né, velho? Pega o fantasmórbido. Tá, vamos vindo pra cá. Pra interceptar eles. Que eles estão indo pra estália. Aqui tem sirena pra se animar. Poxa, não tem nenhuma sirena aqui. Tá bom. É só passar então. Próximo turno eu pilho ali a cidade da Krasia. Pra gente ganhar uma grana. É bem difícil conseguir as cartinhas em jogo da Steam. Não, normalmente todo jogo que você compra da Steam, você ganha de 2 a 3. Tem jogo que dá mais. E aí aleatório, obviamente, né? Você pode comprar das outras. E se eu não me engano, se você juntar todas as figurinhas do mesmo jogo, você consegue desbloquear o negócio que dá XP na Steam. Mas eu não costumo juntar, não. Eu costumo vender, mano. E nem todo jogo dá também, né? Essas figurinhas. Puxa, a carte tá viva? Achei que tá morto já pra Albion. Onde você tá, meu filho? É, aí talvez seja do jogo. Deixar mais difícil de aparecer a cartinha ou não, velho. Mas não costuma ser difícil, não. Tipo, você joga às vezes 10 minutos e já ganha 1. Tá ligado? O Larys tá ficando grande, hein? Demorou mais sair do santuário. Por mim, eu deixo ele aí, velho. Se bem que daqui eu vou brigar com todos os elfos negros, se... Depois que eu matar os elfos, né? Os nonobres. Um trampinho. Pois é. Mais um pra série Nakai e Homensferas, que desaparece. Taurox tá aqui, ó. Firme forte. Será que ele vai sobreviver? Deve ter morrido agora. Vem o... Opa! Os prumentos à deriva. Uma paisagem cheia de navios na fragada não é novidade para piratas experientes. Mas esse aí tem algo de especial. A embarcação tá repleta de armas, munições e armaduras novinhas em folha. Pois o porão de carga do navio é muito maior que o nosso. Contudo, não dá pra carregar todos os prumentos. Vamos levar qual é a espora do navio? Ahn... Encher o chumbo, óbvio, né, velho? Encher de chumbo. Noctilius. Vamos atacar aqui Torachar. Meio a meio óbvio, né, velho? Sempre. Me pergunto o que acontece se eu resolver automático isso aqui. Vai morrer provavelmente todo mundo, né? Deixa quieto. Vamos montar. Então, a gente coloca o ataca daqui. Aí eu coloco a rainha Bess. Aqui atrás. O morteiro aqui também. Eles já pegam alcance. Ateador de convéia, vocês pegam alcance daqui já. Até mais pra trás. Aí deixa o colostecrofex aqui. Infantaria. Dependendo do alcance da torre deles, eu nem vou usar vocês. Só fica aquele de bucha caso precise. E você ficar aqui buffando todos esses projetos da galera aqui. Beleza. Vamos lá, testar a determinação de quanto que eles querem defender esse lugar. E aí é só dar bala. Sem segredo. A torre não tá com alcance eu vou acelerar, vendo. Se possível eu não quero perder alguém aqui. Edgadenia, que porra é essa? Ah é, é uma das fronteiras de Marco lá Lembra que eu coloquei na campanha do Belenar? Isso aqui é uma campanha do Marco nessa região Ah, não consegui ter que quebrar o portão, é uma rolê, esquece hein Elas caminhando com os vampiros é sinistro, beijão É só atirar até o inimigo desistir, se ele não chegar perto ele morre basicamente Ainda mais para o herói que fica dando munição para esse canhão Uma ideia, essa torre ela tira, dá para ficar aqui Vem para cá primeiro, para você não pegar o alcance dela e depois vem para cá Aqui mais por fora aqui, com esses anóculos da torre Ela é uma minigun né Não é uma minigun, calma lá Agora eu esqueci de escrever essa galera aqui né É, estou mostrando aí, só atirando nas costas Metade vai na muralha, mas alguns passam aí para acertar Ainda não desistiram, já botei 50 fantarias com uma vida baixa Não acerta a torre não bicho Dá um tapa no microfone aí Ae, boa Como assim vocês não tem alcance velho, tá perfeito, precisa atirar aí Acabou a munição na artilharia É, agora é hora que tem que mandar a galera para brigar mesmo Tá bom né velho, vamo lá Olá, tudo bem? Aqui vamos ver Tem alguém que está a ter da sua歧ilon Tem se eu for pegar na Muralha Você vai pegar essa raiva Não vou pegar esse braço Se eu for pegar essa cara É claro que eu vou pegar na muralha Não vou pegar essa cara Você vai pegar essa caixa Ero! É taruga não, pô, tem que pegar a camarinha. Ero! Tomy, vence! Eu vou ser infalível! A vida vai girar! Se for por um barulho de ser lerda, com certeza, igualzinho a tartaruga. Um pouquinho melhor, mas igualzinho. Ero! 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 A ordem deve ser mantido! Apenas as mortes! Sim, boss! Fica tranquilo no Activity, a gente vai resolver essa treta para você, mano. Mandaria um representante aqui. Tamanho perto do close necrofax. Isso é uma coisa que deveria ser mais comum nos monstros. Nem todo monstro consegue passar no portão pelo tamanho. Esse cara faz o portão sob medida e fala, ah, esse portão passa um gigante. Passa, então tudo é perfeito. Tá? Uhul. Dois! Tore! Tão de fogo eib campanha. Tão de fogo. Fica tranquilo. Tão de fogo eib campanha. Fica tranquilo. Tão de fogo. Quem não está querendo lutar? O cara lá do meio. E esse daqui também. E esse daqui também. Vocês aqui e vocês atrás, que tem mais alcance. Já vi um monstro que é grande passar por uma porta que é bem pequena. Até parece que a porta é mágica, sabe? Também acontece. Aqui também não é uma coisa nossa, não precisa acontecer no universo que existe magia. Mas fazer toda porta com medida para passar monstro fica complicado. Encontrar portões. A infantaria, como sempre, é de projétil. Muito hábil. Portão aberto lá. Eu prefiro subir as escadas. Agora que o da garrafa está correndo você desiste, né? Finalmente, né? Eu prefiro subir as escadas. Vamos pegar aqui primeiro. Agora pode ocupar. Agora pode ocupar. Crácia já foi. Partiu o jogo de simulação de tela de carregamento. Eu adoro ele carregar muito mais rápido. Já tem o SSD aqui. Mas só ele também não ajuda muito. Mas, né? Se tudo der certo esse ano aí a vaquinha aí. Mais uma interação de minha parte. A gente consegue dar um upgrade esse ano aí. Mas eu não sei se vai dar. Mas a gente está tentando. É... A humildade não vai cair. Coloca... Põe esse daqui de corrupção. Agora que a gente tem esses 15 mil para gastar. Isso já deve estar full exército aí, né? Tá? Se a gente ficar na água ela alcança aqui agora. Então... Vem para cá. Tira um desse aqui. Vai lá fantasminha camarada. Não cobra tributo aqui também porque vai ter rebelião já já. E a gente vai lá para Albion. Trocar uma ideia. Pode melhorar aqui. A cabine dos oficiais. E... Acho que o negócio é dizer a manutenção também, né? Para começar. Se bem que liberar o São das Mortes seria bom também. Mas você precisa pegar level 2 primeiro. Faz o dia de manutenção. O Leme. Tá aqui. A gente alcança esse cara aqui agora? Alcança. Vamos lá ver se a... Se a Annie vai dar conta. É um exército bem fortinho, velho. Mas se a gente eliminar os montantes aí com os... Cinco morteiros que a gente tem. Fica tranquilo. Retreat! Ok. Como é que é esse mapa aqui? Ou... Eu lembro desse mapa aqui, velho. Eu defendi uma batalha muito bacana aqui há muito tempo atrás. Eu não lembro qual campanha que era. Acho que foi Xlave. Eu lembro que tem uma batalha aqui que a gente lutou nesse negócio aqui. Aí a gente segurou o cara de um lado e cercou pelo outro e fechou nessa desfiladeira aqui, velho. Eu lembro, eu lembro. Eu queria muito lembrar qual campanha que era. Aquela batalha foi foda. Inclusive a gente podia usar esse aqui, velho. Se a gente arrastar isso pra cá... Mas é muito difícil arrastar isso pra cá, velho. Como é que eu vou fazer pra arrastar isso pra cá? Se tem Henrique guarda. Eu acho que eles vão querer ser agressivos porque eles estão na vantagem, né? E aí que a gente aproveitaria. Pô, eu vou tentar lutar por aqui, velho. De verdade. Vou jogar ela lá na frente que ela é mais rápida. Vem que vocês são mais rápidos, né? Então você vem aqui provocar isso pra mim. Pra que você tem que espreitar. Então você não vai nunca chegar até aí. Vou deixar a labarda aqui atrás. Vamos jogar uma alcança aqui. Eles foram lá na frente. Vão jogar uma alcança aqui. Vire o financiamento aqui! Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Qual é o outro lado mais chato que você considera de jogar contra? Qualquer uma que seja etérea. Porque eles tem aqui 75% de essência física. É bem chato de matar. Vou acelerar aqui enquanto eu trago minha general para chamar a atenção deles. E esse cara sozinho aqui? Ganhou um superior. Ele é antigrande, vai me arrebentar. Opa! Vocês também vão me arrebentar. Eu tenho que desenvocar aqui. Perto demais, não tem mais isso não. Eu tenho que desenvocar. Aтор Tabo. Vai ser uma defesa. Antes de lavar apenas a mata. Não existem problemas que a gente tem que proceder. Ótimo! Agora gosto! Estão indo! Um plano! Plata, admiral! Dockwater! Acontece para o meu domínio! Batalha! Perdeu vida pra cacete, minha filha! Estão indo! Perdeu! 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 Segure minha filha! Acontece! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Perdeu! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Oh, louco, velho. Ele tá acertando aqui. Aí é bravo demais. Com haste! O que? Não há mercê! Eles vão cair! Esse foi do nosso lado, hein? Eu acho. Nem sei, mas... Vou voltar, volta, 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 volta. Vamos trazer-os para a nossa armadilha. Como a tarda, avançando! Man, Dex! Um coelho! Move, seus cachos! Move, seus cachos! E se eles vieram aqui pelas costas... Estou com uma galera para proteger a minha artilharia. Não é muito, mas é o suficiente. Volta, 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 volta. Já pode estourar aquele Higgs guarda que tá ali, ó. Olá! Sejam bem-vindos ao desfiladeiro que vocês vão morrer! Sejam bem-vindos ao desfiladinhos! Não vai desfiladinhos! Vamos desfilada do desfiladinhos! Vamos desfiladinhos! Não desfiladinhos! Encontre! Peguei o saldo da minha vida! Seja o saldo da minha vida! Pega o saldo da sua vida! Pega o saldo da minha vida! Porém, peguei o saldo da minha vida! Não, não vá me. Não vá me. Ninguém é igual! Ative! Vem ao céu! Não deixe os zumbis baterem! Arquem-se com os inimigos! É o 3 de vocês, né? Estou super se tem um deles que lhe dá a volta para pegar ali? Ah, foi um sim. Ainda bem que eu deixei a minha fantasia aqui, né? Um montante, traz a sirena para ajudar aqui. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Tomem! Aplausos! Prontos! 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 Viva! Viva, Admiral! Prontos! Viva! Veja o que está aí! Viva o meu dominante! Viva o que está aqui! Programa para desclassar! Apenas para descanso na área. Viva! 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 E também já foi. Volta pra cá. Se vocês quiserem fugir, foge. Se alguém eu penso pra atirar. Aí, dois mais. Não foi cercando igual a outra batalha que eu falei, né? Que eu acho que foi leve. A campanha. Mas, batalha de estesuladeiro, só pra dar uma variada aqui, maravilhosa. Muito bom. Pega lá, dragão. Puxa. Oh, não. Tem um homem fazendo tipose no caminho. Como iremos impedir ele? Oh, meu Deus. É muito poderoso. Alguém atira aqui. Precisamos eliminar essa ameaça medente. Calma aí. Todos os morteiros. Todos os morteiros. Emergência. Emergência. Atirem aqui. O Tipo Os Menos tá nos ameaçando. Cadê morteiros? Vamos, vamos, morteiros. Isso, vai. Matem ele. Meu Deus, ele é muito forte. Meu Deus. É impossível matar ele, gente. Estamos condenados. Estamos condenados. Deixa eu só mandar aqui no Discord. Pronto. Tá, vamos pegar a reposição. Beleza, 7.500 tesouro e infame. Eu pego exemplos. Estamos em terceiro agora. Inclusive, cadê o cara do segundo exército aqui da canção? Sei lá. Olho falso de pérola negra. Reza a lenda que o portador desse olho forjado com a pérola negra mais refinada ganha o poder de enxergar além das águas negras do oceano e vislumbrar o fumo do mar, onde fortunas e náuditas repousam. Reino dos esportes pós-batalha mais 20%. Bom agressor, um bom ataque que requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistam vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar. Demissão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Beleza, artigos exóticos, já era. Coloco pra você aqui de novo. Falso dos morteiros, né? E agora pode... Deixa eu descobrir onde tá o cara aqui. Cadê? Você? Tá indo pro cemitério de galeões também, né? Vamos lá receber ele que eu já mato esse exército que tá aqui também dormindo. E eu tenho que melhorar o negócio do Noctilis aqui do Turbilhão pra fazer a parada de música dentro do relógio. Turbilhão poderoso. Só o crescimento tá meio difícil aí, né? Mesmo com o negócio de crescimento. É que uma cidade só pra dar crescimento é complicado. O porto dá crescimento, né? 20. Melhor o porto, melhor esse aqui. Melhor esse daqui. Ordem pública. Pode ser. Aí em Loter, que é pra ver isso que eu tô mais ganhando dinheiro, né? Só pra chamar aqui. Loter, exato. Faz esse aqui pra aumentar ainda mais o dinheiro que a gente tá ganhando. Melhor o porto dele se eu aumentar ainda em 300. É seguro, amigo. Desembarca. Você chegou a melhor cidade do mundo. É, agora você sai da melhor cidade do mundo, né? Tá todo mundo morto. Mas, é isso. Vai dar uma boa aumentar a nossa renda, essas funções aí. Aí, aquele que espera demolir pra conseguir uma guarnição. Van Gaia e Chate Machine, né? Vamos ganhar bônus poros lá em Albano, tenho certeza. Capitão, reporte! Ainda falta 8 turnos pra poder conseguir a tranceada. Pesquisa disponível. Crescimento mais 5. Vamos a 10. É pouca coisa, mas é honesto. Tá, os meus 3 exércitos aí eu já mexi todos. Só... Passar. O objetivo é pegar as 3 canções. Então, o objetivo é, por enquanto, ganhar batalhas. Pra ver se vai aparecer a batalha final, né? Talvez eu tenha conseguido o negócio do arpão. Tire isso pra aparecer. Eu acho que aparece. Não deve ser só do Vortex, não. Sei lá. Só vamos descobrir depois de pegar as 3 canções. Aí, teoricamente, tem que fazer a construção do arpão, que é level 5. E aí, você pode caçar o bicho lá da batalha final. Pô, por que eu tô vendo coisas de facção neutra ainda? Não quero ver os seus senhores se mexendo, obrigado. Quero só ver o que que tem pra reanimar ali naquela ilha dos espectros. Tem 3 negócios de animação ali. E aí, Léa. Firon Ondeiro. Onde passaralho e tudo. A manara atacou o mar central. Ué? Aqui não tem nada? Como é que ele atacou aqui? Ele está assolando uma região marítima. Pobre de qualquer embarcação que enveredar para as paragens enquanto a férias estiver espreita. Ah, agora ele tá tendo isso aí. Exército também? Ao invés de atacar a sua cidade? Bom, já tá mais útil do que quando eu conhecer a primeira vez. Eu não quero fazer nada. Eu tenho uma guarnição aqui. Noctilius. Eu poderia mandar você para ajudar lá em Albion, mas eu acho que o Van Geist tem que lidar com essa sozinho, hein? Nossa, até em marcha você está andando muito pouco, hein, velho. É uma coisa muito errada aí. Uma coisa muito errada aí. Eu acho que ele atiu, mas a corrupção parou. Tá, então eu estou na hora de ter qualquer vez de crescimento aumenta a corrupção. Porque ainda está com o negócio de faltar a corrupção, né? Menos 5. Crassia está crescendo. Por causa do Noctilius que está lá. Mas eu vou tirar. Essa aqui eu tenho que colocar a guarnição ainda. Lirion está 0. Posso tirar essa aqui de recrutamento, que eu não vou precisar. Vou colocar uma coisa da corrupção adjacente. Eu estou morto, Raider. Nós devemos agarrar agora. Vamos lá! Mas dá para defender. Agora é um exército de Elfos. Que vai vir aí. A corrupção não está restaura. Puxa-me a cabeça! Glenda-ho! É ridículo! Se não, eu tenho que defender e descer a galera. Sozinho. É, eu estou transformando o Vorce em Brasil. Exatamente, eu me entendo com a corrupção. Segue o jogo. Noctilius, para onde eu vou te mandar, meu querido? Senhor! Uhul. Podia mandar pegar Bordelô, né? Bordelô dá bastante dinheiro pro outro de lá. Vamos fazer isso. Eu tô sem cobrar tributo nessas províncias aqui enquanto eu tô sem guarnição, só pra segurar a rebelião. Mas depois nós ainda vamos aumentar um pouquinho mais. Passa o turno. Hum... Onde você está indo, Alberic? Não, eu tô no turno dos 57 ainda, não fiz nada na campanha velho. Calma lá. Alguém pegou o portão de safra e provavelmente foi falar de quem lá? Do Laris. Vamos lá. Defender essa bagaça aqui. Ah, só acercou? Ah, beleza então. Neste caso, amiguinho... Vou tomar no mar, só se manter o almoço na barriga enquanto todo mundo se agorfando, amanhece o seu lugar. Bom, ele é um fantasma, então acho que ele consegue manter o almoço na barriga. Onde você está indo? Onde você está indo? Eu acho que vou ter de encontro ao Alberic aqui, tá? Não sei o que ele quer fazer, na verdade. Se eu vier pra cá pra gente tirar o ataque dos dois exércitos. Eu ia pegar o tesouro, mas como eu vou ter de brigar com ele... Fica aqui, Noctilius. Aí, reanima o que você perdeu aqui. Pode ser esse aqui, fecha quatro pro projeto ali. Meu cachorro. Aí, agora é só pra cá. Esse limite no mar aqui é qual? Guarda as profundezas e armas de haste, é bom. Muito interessante. Esse dá o que? Eles tem esse negócio aqui. Enfurecer-se. Ok. E frenesia que eu acho que todas tem, né? É, todas tem. Ataque esse cara aqui. Ele não vai correr. Como não tem nada especial a bater nele, eu vou só resolver o automático. Matou o fantasma órbido. Não sei se eu tinha lista aqui, mas eu vou ler de novo. Fira um londeiro. Possui um dos três versos da lendária criantiga perdida dos marujos, mas a sua pujada é infame desse pirata. E despertou a ira dele. Agora ele cruza os mares determinados a lhe caçar. E retomar o prestígio perdido. Acabe com esse pirata de uma vez por todas. E arranque o verso das mãos dele. Ok. Macacos me mordam. Você conquistou um dos versos da criantiga perdida dos marujos. Segundo verso. Eu tenho saído o mundo. Fica aqui. Podia fazer esse aqui para liberar o negócio da artilha de Zulfburg. Mas não, vou gastar em outro lugar. Tipo esse aqui para espalhar corrupção vampírica. Que aí espalha para essa província aqui, para essa província aqui de cima e para essa aqui. Ajuda a gente a controlar a situação aí. Vampiro nada mais é que ficar jogando corrupção na província adjacente até estabilizar tudo né. Seja com os vampiros ou seja com os vampiros normais. Tá, mais uns dois turnos eu chego para atacar a Auburn ali de boa. Estou reportando. Agora eu torcer para o Auburn ali que realmente atacou o exército de Nautilis aqui. Que elimina dois exércitos dele. E o Bordelô fica livre para pegar. Porque está level 5. A corrupção dos vampiros afeta eles mesmos? Afeta de maneira positiva a legião. Se você estiver em uma região com opção alta vampírica, você não toma atrição. Tem que estar acima de 50%. Nosso exército do Auburn é que dá uma tristeza. Passar de level 5 e um exército desse. Mas a costa dos vampiros consegue mais contra-atacar isso porque eles conseguem acampar muito fácil. Mas quando os vampiros se pisarem em uma região que não tem corrupção alta é atrição na hora. De benefício é só isso. Não tem nada demais. Não tem nenhuma influência na batalha. Afeta a ordem pública se você tiver alguma cidade na província que está com a corrupção baixa ou alta. Então se tiver muita corrupção a ordem pública afeta positivamente. Se tiver baixa aí negativamente que é o que está acontecendo no ward só com a gente agora. Plano de ação. Sangue púrpulo joga do céu noturno. Vento de xixe é forte e renova o vigor e a força da tripulação. É chegada a hora de agir, de conquistar e de tirar proveito dessa dádiva mágica. Vamos conquistar os mares ou partir em direção a novas terras. Vamos conquistar os mares velho. Construir hoje a vida. Sim, eu tenho a busca do relógio lunar do Noctilio. Só que eu preciso fazer um turbilhão poderoso. Que é o level 4 ou 5 se não me engano. E não tem crescimento ainda. Tá difícil. Ah não, é o 4 então... Daqui 12 turnos eu vou melhorar ele. Hummm... Não vai da pra atacar nesse turno aqui né. Podia desembarcar e atacar no próximo. Traga-me esse tesouro aqui primeiro, vai. Vamos ver qual é. É ok, eu peguei o tesouro e nada aconteceu. Segue o jogo. Vontade de transformar você em vassalo em Mucilon. Vontade é grande, mas o que me assusta de transformar você em vassalo é esse carinha aqui. Black Grail Knights. Odeio essa unidade. Mas só tem uma cidade. Você tem que transformar você em vassalo. Todo o resto aqui... Já era. E você pode segurar as terras bretonianas pra mim né. O que seria muito bom. O que é que o Nautilus reina? Coragem para matar o PC em Fortune. 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 Eu acho que eu vou até desembarcar aqui já. Acabar o vento. Para atacar o musulman no próximo turno. Coragem para matar o PC em Fortune. Coragem para matar o PC em Fortune. Coragem para matar os caras que só passaram na infacção. Resolução automática também é assustadora hein. Mas vamos lá. Ok, resolução automática eu não gosto dos meus monstros pelo visto. Matou os dois. Você vai voltar pra lá agora pra gente se defender do Albueric. Ele vai com certeza aproveitar essa chance para invadir ali. E inclusive neblinar não tem guarnição nenhuma ainda, aqui entre a linha eu já tenho uma guarnição level 2, já tem 17 defendendo, que não é muita coisa né, já que são todos zumbis do level mais baixo, mas já dá uma ajuda, põe um muralha aqui, o Torivireze pode esperar um pouquinho. POP liberou o ritual, aumentar o tesouro, manda, ok, ai esse dinheiro que sobrou, com esse daqui vai aumentar a renda da província inteira, tem um monte de porto aqui, já dá uma sinergia boa. Próximo turno vai aumentar um pouquinho a renda, vamos ver, tá 2.000 agora, vai terminar de construir bastante com o próximo turno, tem que ir pelo menos uns 2.600 pelas pontas por cima. Vangar, deixa eu mexer em você? Não né? Vamos desembarcar aqui, na ilha dos Espectros, provavelmente tem mais exércitos por aqui, mas vamos aguardar aqui para atacar no próximo turno. Aí só para curiosidade, deixa eu ver o que dá para reanimar aqui. Nossa, 6 guardas de profundezas de cada uma, 6 fantasmórbidos, 4 sirenas, 4 atirador de conversa, 6 canhão, 9 prometê, 6 atirador de revolver, 9 morteiros e a lista vai. É, me surpreendi que não dá para reanimar com os necrofex aqui. Beleza. Não entendi os movimentos do Albrecht, mas, beleza. Bom, veio ele e a guarnição, falou que encara, velho. Não é uma batalha fácil, tô ciente disso. Mas os fantasminha camarada aqui são tios de matar, velho. Vamos ver o que que dá. Ele tem um Zoot, vamos responder enquanto é Zoot. Ok, vamos lá. Ok, vamos deixar os morteiros aqui. Se eles caírem pra brigar nessa água aqui, é melhor ainda pra gente. Se bem que isso aqui não tem aquático, né? Só a versão normal que tem aquático. Tá, mas de qualquer forma, se a gente conseguir trazer a briga pra essa água aqui, eu prefiro. Ah, e agora a gente tem que invocar o barco, né? É só uma, mas... Já ajuda. Tá, pode atirando nos caras ali, velho. Tem umas Art Guard aqui. É só escolher o alvo. Vocês podem tirar nesses outros aqui, deixa eu ver a gente conversa. De qualquer forma, é só escolher o barco, é só escolher o barco, é só escolher o barco. De qualquer forma, é só escolher o barco, é só escolher o barco, é só escolher o barco. De qualquer forma, é só escolher o barco, é só escolher o barco. Despertar os busybos, vai vir para cá que você tá com a água muito ruim aí, velho. Acertado. Morteiros. Apareceram a galéria da guarnição agora aqui, ó. Melhor que você ficar dando friendly fire aí. Atenção! Tem muito mais fantasia lá Vamos botar esse aqui cara A vida está abaixo de 30% O gigante vindo lá no fundo Tem um lobo gigante Por que você não quer que você Tem muito mais de pelo O gigante, o gigante Quero o gigante no chão, vamo lá Show de luz véia no novo Esses anos distant Isso e chegam nos sentimentos Barro e俺 do herói Sante, eu sempre vou Mas não tava E eu morro Eu acho que esse é o que eu posso usar, se bem que tá de jogo aqui agora Aquele famoso né, os caras chegando na batalha dos são os anéis aos fantasmas Sabe que maravilha, eu sou um fantasma Eu vou lutar até você morrer, porque eu não morro Vou pegar esse cara aqui na fuga Será que dá? Um, dois, três Eles voltaram bem na hora que eu mandei o tiro Eita, eu achei que ia vir mais fantanilha, tá faltando uma galera aí Virava que tinha mais gente Nem tem onde usar agora Vai fugir, vai fugir E se bem se você quer fugir pra eu te prender Luta até a morte Ou eu te prendo Vai ter menos um Tá Vai lutar até o finalzinho Morreram afogados nessas águas Morreram afogados nessas águas Pega, 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 pega Pega, pega, pega Toma ele Aí ficou bonito demais Então Então Dural, Dural, Dural Tá faltando um reforço A tiro fala de alguém É que você tá sozinho aí, velho Que isso, mano Tactical Nuke incoming Não vou usar nos fantasmas Não vou usar nos fantasmas, que isso Vai ser esse skill aqui, ó Ele vai fugir, infelizmente, então Morre o nosso barquinho Você tem que matar esse Chieftain aí, maravilhoso Não Mata ele não, não mata ele não Não, não, não Achei ele sem vida só Não Filha da mãe Na hora que eu cliquei em cerrar O cara morreu, velho Nossa, tá bom, velho Tchau